Uma ouvinte procurou a radiodifusora e reclamou que foi vítima de perturbação da tranquilidade. Ela ainda relatou que ligou para a polícia militar, que não teria designado nenhuma viatura para averiguar a situação. Essa reclamação foi levada ao comandante da 87ª Companhia da Polícia Militar, Tenente Sandro, que fez a seguinte justificativa. Olha, nós temos duas questões, a do crime ambiental e a da perturbação da tranquilidade. Na perturbação, nós temos que necessariamente ter uma vítima identificada no boletim de ocorrência. Muitas das vezes, a pessoa liga e não quer se identificar. Então, compromete a efetivação das providências culpadas da Polícia Militar. Tivemos, no final de semana, por exemplo, uma questão de perturbação em um prédio, onde não foi possível identificar nem com exatidão qual era o compartimento que estava emitindo o som, nem quem era a vítima. O motivo pelo qual foi aguardado um novo contato por parte dessa pessoa. Outro caso, a pessoa se identificou, solicitou providência e o cidadão foi, inclusive, preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Fato registrado no último sábado. Agora, tem a questão da patrulha do sossego também, que vocês realizam com drama constante, né? Sim, sempre que a gente tem a oportunidade, nós nos unimos juntamente com a Polícia Ambiental e a Polícia Civil, através do setor de perícia e realizamos aí a patrulha do sossego, onde aí realmente tem um resultado muito bom. Agora, nosso papel maior de conscientização e não de repressão, isso que tem que ficar aí em pauta. Repórter Renato Oliveira.